Fala galera, aqui é o Vane, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade Temos novidades da nova atualização, vazamentos também e outras novidades nesse vídeo, é claro Só espera aí que você deixa seu like, se você for novo se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal E agora sim vamos pro vídeo Você ainda passa muito tempo procurando um filme, uma série e acaba não achando Não se preocupa, temos o YouCine, é um app gratuito que você pode estar baixando aí Ou no seu celular ou na sua televisão, sem problemas, você não precisa criar uma conta Já pode assistir diretamente os filmes das principais plataformas de streaming aí do mercado Como Disney Plus, Netflix, Prime Video, tem futebol ao vivo, tem muita coisa lá dentro Eu tenho certeza que o que você quiser procurar você pode estar achando O aplicativo é atualizado todos os dias, então todos os dias você pode estar encontrando novos filmes e séries lá dentro E além de que ele é 100% gratuito e também 100% confiável Pra baixar é muito fácil, vou estar deixando o link aqui pra vocês ou no comentário fixado ou na descrição Você clica e baixa, pronto galera, muito fácil aí de estar baixando Ele tem uma interface minimalista que te ajuda melhor a estar encontrando mais fácil seus filmes e séries Muitos inscritos aqui do canal já baixaram e aprovaram o aplicativo, então tá esperando o que? Já baixe o YouCine Hoje chegou um sistema de diamantes de volta Só que assim galera, não é do jeito que veio nos outros servidores Porque aqui você tem que pagar mesmo com dinheiro Nos outros servidores você tinha que comprar com diamantes a skin E aí depois você recebeu os diamantes de volta, né? Então não sei se vai ser muito bom aqui no servidor brasileiro Porque você tem que pagar primeiro 100 diamantes, né? Tem que ser com dinheiro mesmo e depois você recebe diamantes Mas enfim, vai ser esse conjunto aqui, o conjunto bruxona, né? E aí tem os tokens pra gente estar trocando pelos diamantes de volta, né? Ou de graça entre aspas Porque é claro que você pagou antes, né? Deixa eu ver, acho que a troca já tá aqui, ó A troca da bruxaria Você troca um token desse por 49 diamantes Aí quando você compra, você recebe 3 tokens E você vai estar trocando cada um deles a cada semana Então você vai trocar esse essa semana Depois você vai trocar o 2, ó Tá vendo que eles tem números, né? Esse é o 1 O 2 você vai trocar na semana que vem E o 3 só na outra semana ainda E vai aumentando o valor dos diamantes Mas enfim, eu não sei se vale tanto a pena assim, né? Comenta o que vocês acharam Nas novidades da atualização dessa vez Quero mostrar pra vocês Ou umas outras coisas aí que tiveram no CS Eu não mostrei, né? Que são armas que te dão um atributo especial Na verdade, uma habilidade especial, né? Então cada arma aí que tem um simbolozinho Como vocês estão vendo Ela vai estar te dando realmente uma habilidade Tem umas que vai te dar um HP extra Tem umas que vai deixar o seu punho mais forte E a cada rodada, se vocês forem ver Vai adicionando outras habilidades Olha, eram umas habilidades ali na loja da rodada 2 E agora na rodada 3 já está diferente De novo, galera, ó A M4 já não está com habilidade E aí eu comprei pra Bisão Que agora tem também uma habilidade Que essa daí me deu HP extra Também tem duas coisas novas Adicionadas às configurações Que você pode estar ativando Ou desativando Que é sobre as miras, né? Vou falar primeiro das miras Então quando você mira Tá vendo? Esse daí é o antigo, né? O antigo jeito Quando você mira É desse jeito O lança-granada Não aparece nem a mira Nem nada, né? Olha como que é a da arma de tratamento Da carapina E aí você ativando essa opção Olha como que fica Algumas miras ficam diferentes, né? Tá vendo? O do lança-granada Agora tem uma mira diferente O de cura, né? Aparece pra você curar E basicamente é isso Não é nada demais Eu acho que a Garena poderia ter colocado isso direto Sem você poder estar ativando Porque é nada demais, galera Não vai afetar nada no jogo Outra coisa também Que eles também Eu achei muito desnecessário também A Garena ter adicionado Foi a opção do recarregamento da arma Que vai aparecer bem na mira, tá? Então você Quando você vai recarregar a arma Não aparece nada Esse daí é o antigo também, ó Não aparece nada Você ativando a opção Vai aparecer carregando ali, tá vendo? Então tá recarregando a sua arma E dá pra ver o tempo ali, tá vendo? Mas assim Eu acho que não precisava adicionar também uma opção pra isso Não tô falando que isso é ruim Só tô falando que, tipo assim Não precisava de uma opção só pra ativar isso Mas enfim Vamos estar conferindo uns eventos Que vão estar chegando pra gente nos próximos dias Temos um já amanhã Que vai ser o Escolha Royale Do Bruxão Claro que vai ter o conjunto Bruxão Vai ter também essa parede de gel E vai ter também o pet Lupino Essas são as coisas confirmadas dentro do evento Provavelmente o resto vai ser coisas aleatórias aí Outras coisas que a gente tem também É essa nova caixa Que vai ser o pacote Assovio Que vai estar chegando pra gente no dia 10 Dia 10 é na quinta-feira, tá? Então a Garena tá voltando sim agora Trazer caixas de novo pra gente E essa, claro Já que a gente tá tendo o evento da CBF Vai ser de conjuntos de time, né? Então caso você não tenha esses Vai estar disponível lá dentro dessa caixa Mas continuando também Temos duas novas recargas Chegou essa recarga aqui hoje pra gente, né? E se você não quer recarregar essa Tem outras duas que vão estar chegando Pra começar Tem da M4A1 evolutiva, né? Que inclusive ela ainda tá disponível no Escolha Royale E aí vai ter essa recarga Pra você tá melhorando ela mais um pouco E também vai ter a recarga da incubadora Eu acredito que a que vai chegar primeiro Vai ser da arma evolutiva, tá? E depois vai estar chegando da incubadora Porque a incubadora ainda falta um pouco Vai demorar um pouco, né? Falta acho que 16 dias pra acabar Então essa da incubadora Provavelmente chega depois ainda E vamos pra uns vazamentos aqui Lembra que eu falei pra vocês Que a gente vai ter Uma livraria do evento do Mundial E aí está ela, galera O servidor do Vietnã Deu uns spoilers aí pra gente ver Como que é Olha, tá bem top os itens, hein? Tem katana Tem skin de arma Tem mochila Tem um emote especial também Tem skin de veículo Tem o gelo Então vai ser bem legal Eu acho que esses itens também mudam Não sei se mudam de cor Ou se mudam de efeito Enfim Porque tá dentro da livraria, né? Que é um lugar onde tem Uns itens especiais Mas vamos ver como que vai ficar Depois dentro do jogo, né? A única coisa que a gente tem São esses itens Sobre os personagens, né? A Olivia e o Ford Que foram alterados na atualização Vocês estão me perguntando também Se as habilidades deles foram alteradas, né? Pode ser que tenham sido sim alteradas Mas até agora Eu não tenho nenhuma novidade Sobre isso, galera Até então foi visualmente Que eles foram mudados Inclusive, ó Tá muito top A mudança deles E sobre os novos personagens também A gente não tem nem ideia De como eles são, galera Não tem nada até agora Sobre eles Então realmente Eles estão Um mistério aí E eu nem sei Se eles não estão chegando Na atualização Mas enfim, galera A gente também tem Sobre a nova incubadora Eu falei pra vocês Que seriam novos itens angelicais, né? Mas eu não sei Se diria angelical Mas é uma incubadora, galera Eu achei que fosse Itens angelicais Mas é aquela incubadora Lá dos deuses Que eu tinha falado pra vocês Ah, enfim Dá pra se considerar angelical, né? Tem asa e tudo mais É o que a Garena mais faz Aqui é coisa angelical Enfim Eu vou até considerar Item angelical Mas item angelical mesmo São esses, tá? Que foram Tem mais alguns novos aí Da atualização Tem a calça angelical amarela, né? Que eu tinha falado pra vocês Então esses daí São os novos itens angelicais Da atualização Me desculpa aí Por esse erro, né? Mas enfim Continuando Naqueles conjuntos Que eu tinha mostrado pra vocês, né? Olha O conjunto da CBF branco É esse, né? Que vocês queriam ver E assim, olha Muitos inscritos Estão me perguntando Será que esse também Vai ser gratuito? Por quê? Porque o conjunto amarelo E o conjunto azul Foram de graça pra gente, né? No caso O azul chegou de graça Pra gente E o amarelo Vai chegar ainda No final desse mês De graça Pra gente também E como Nesse mês também A atualização Vai tá chegando O branco, né? Então será, galera Que ele vai tá sendo de graça? Vocês gostariam De tá recebendo Esse daí de graça também? Seria bem legal, né? E a gente vai ter O evento da Copa do Mundo, né? Então quem sabe Esteja vindo lá Nesse evento Diretamente Mas enfim Não vou dizer nada Pra vocês Porque eu não tenho Certeza mesmo Sobre isso E uma outra coisa Que vocês também Ficaram na dúvida É sobre Cubo Mágico de Graça Quando ele vai tá chegando Então Eu acho, assim, galera Que ele pode tá chegando No evento de Natal Porque ano passado, né? Teve um evento, assim Digamos que de Natal, né? O evento Nova Era que teve Eles deram Cubo Mágico de Graça Pra gente, né? No ano novo Se eu não me engano Foi mais ou menos Perto da data do Natal também Então Pode ser que no evento de Natal Esteja chegando Cubo Mágico de Graça Pra gente Comenta aí se você vai querer Cubo Mágico de Graça também Nunca é demais, né? E o bom também Que quando eles trazem Cubo Mágico de Graça Eles atualizam a loja do Cubo, né? Então aí pelo menos A gente vai ter Alguma skin aí do Cubo Que a gente não pegou antes Pra poder tá pegando aí Com esse Cubo Mágico de Graça Junto Mas espero que vocês tenham gostado Dessas novidades Comenta qual que você mais gostou aí E o que você quer ver também Da atualização Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aí seu like Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino De notificações Pra não perder mais nenhum vídeo Aqui no canal E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo